Professor Batista, aquele futebol de quarta-feira, bom futebol, aquela resenha e também se preparando aí para os campeonatos aí da cidade, veterano aí, professor. É isso aí, né, Alencar? Iniciando o ano aí novamente, a gente jogando essas peladas aí para se preparar, né, para os campeonatos que estão por vir. Interbairros, veterano, a gente quer participar de todos aí. E hoje um dia especial para mim, né, ter a oportunidade de estar jogando com o meu filho, isso aí é muito importante, muito gratificante e a gente fica muito feliz de ainda estar podendo aí jogar uma bolinha capiazada. Aquele futebol que eu sempre falo, é bom aquela amizade que a gente constrói durante o futebol, dando as peladas, é um futebol com a família, né, e amigos. É isso aí, né, hoje a gente vem aqui rever os amigos, né, e o futebol ele faz bastante amizade, né, e isso é muito importante. Depois do jogo, bater aquele papo, né, relembrar os passados aí, contar a história e rever os amigos que é importante. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí